Olá torcedor pernambucano que acompanham o canal do Anderson Batista sejam muito bem-vindos hora da revista do pernambucano sub 20 o que de melhor aconteceu na terceira rodada da competição de base do estado de pernambuco e logicamente que a gente conta com o nosso torcedor a estar inscrito na nossa plataforma se inscreva no canal do Anderson Batista ative o sino das notificações deixe muito like nesse conteúdo e claro vem com a gente porque a gente atualiza o torcedor sobre essa importante competição do calendário estadual começando com o empate que rolou no último sábado entre a equipe do torres enfrentando o ibis jogo foi um a um partida aconteceu no estádio grito da república em olinda né o guilherme henri marcou o gol da equipe do ibis o gol do pássaro preto ainda na primeira etapa mas no segundo tempo elder felipe deixou tudo igual para a equipe do torres dando números aos finais a esta partida no ct ninho do gavião o porto bateu o atlético pernambucano por 2 a 0 os gols do porto foram marcados por ítalo e china vitória importante do gavião do agreste jogando em seus domínios ainda no sábado vitória do náutico náutico venceu por 3 a 0 jogando no seu ct wilson campos bateu a equipe do central rodrigo leal mais uma vez ele fez um gol da equipe alvirubra luiz felipe e felipe riadelli fez aí os gols não fizeram os gols alvirubros nesta vitória por 3 a 0 a equipe do retrô venceu caro arucite por 1 a 0 jogo aconteceu também no ct ninho do gavião mesmo assim a fênix foi lá e com um gol de mateus souza acabou vencendo a equipe do caro arucite e no clássico das multidões só que na base santa cruz esporte empataram em 1 a 1 jogo aconteceu no ct ninho das cobras riquelme abriu o marcador para a equipe do esporte mas o mateus ferreira né acabou empatando para a equipe do santa cruz e a gente traz aí a classificação já colocando na tela e para o torcedor conferir além dos próximos jogos né da da competição jogos da da do pernambucano sub-20 né colocando aí para o torcedor o náutico como a única equipe sem por com 100% de aproveitamento o náutico com nove pontos três jogos três vitórias 11 gols marcados nenhum gol sofrido né o náutico aí muito bem no pernambucano sub-20 aí em segundo esporte com 7 pontos terceiro o retrô com 7 pontos quarto santa cruz com 5 pontos quinto porto com 4 pontos sexto caro arucite com 3 pontos sétimo torres com 2 pontos oitavo ibis com 2 pontos nono atlético pernambucano com 1 ponto décimo petrolina que nessa última rodada acabou folgando não tem nenhum ponto e o central que a última colocação também com nenhum ponto né o a quarta rodada já começa a ser disputada neste sábado teremos no ct do atlético pernambucano né o tatu bola recebendo a equipe do caro arucite um jogo que será realizado às 10 da manhã também no sábado no ct do retrô o ibis enfrenta a equipe do santa cruz e no lacerdão o central recebe a equipe do petrolina ibis e santa cruz central e petrolina jogos jogos que acontecem às três da tarde aí no domingo na arena de pernambuco em são lorenço da mata o esporte enfrenta a equipe do torres e no mesmo horário no ct do retrô a fênix recebe a equipe do porto lembrar que nesta rodada o líder náutico é quem folga é quem não vai entrar em campo na rodada 4 do pernambucano sub-20 gostou do conteúdo se inscreva no canal ative o sino das notificações e vem com a gente esse é o canal do futebol pernambucano o canal do youtube do anderson batista até mais e aí